Sabe, um dos motivos da tradição judaica ser tão plural é que ela é uma tradição interpretativa. Hoje eu estava escutando um podcast que falava disso, falava da história da Capitú e do Bentinho. Já teve julgamento da Capitú para saber se ela traiu o Bentinho ou não traiu o Bentinho. O texto está lá. Não dá para a gente mudar o que está escrito no texto, mas como a gente lê o texto, o que a gente interpreta do texto, a gente pode ter várias opiniões diferentes. Então, parecido com isso, o Avis escolheu para cantar hoje o Ismehu Hashamaim, que é parte do Salmo 96, escolheu também o Zamrula Adonai Mehinor, que é parte do Salmo 98. Rabino Rubem interpretou que era porque estava relacionado à música, como de fato o começo dessas duas passagens estão relacionadas à música e era uma homenagem à Tânia, que faz aniversário. Agora, eu vou usar a possibilidade de interpretar de forma diferente, porque o final das duas passagens, os finais são muito parecidos e tem essa expressão idêntica, que Deus é aquele que vai julgar o universo com justiça e eu acho que o Avis fez em homenagem a minha prédica e vocês já vão descobrir porquê. Então, vamos ver. Eu não sei como é que o Avis soube que esta seria a minha prédica, mas de alguma forma ele descobriu e escolheu esses Salmos em homenagem a ela. Shabbat shalom. Boa noite. Tudo bom? Na semana passada eu estava dando uma aula sobre as novas tradições de Pesach. Pesach, apesar de ser um das cinco festas que aparecem na Torá. Quais são as cinco festas que aparecem na Torá? Vamos ver quem lembra. Tem uma mão levantada lá. Purim não aparece na Torá. Purim aparece no Tanakh, mas está no livro de Esther, não na Torá. Então, espera aí. O Avis não vale, né? Sukkot. Pesach, eu já disse. Shavuot. Dosh Hashanah e Yom Kippur. Shminyatzeret, o Avis gritou, mas Shminyatzeret tem isso aqui considerando como parte de Sukkot. Sukkot incluindo Shminyatzeret. Pesach, Shavuot e Sukkot são as três festas de peregrinação. Dosh Hashanah e Yom Kippur. Mas Dosh Hashanah e Yom Kippur ainda são muito comemoradas na sinagoga. Mas das três festas de peregrinação, verdade seja dita. Quem aqui constrói uma sukkah em casa? Quem aqui em Shavuot? A gente aqui, na minha opinião, o melhor programa da CIP do ano todo é o Tecundi Shavuot. Mas quem aqui, antes de ter o Tecundi Shavuot? Não, são festas menos comemoradas. Mas Pesach, eu imagino que a maioria das pessoas faz um ceder. Ou faz o ceder, ou vem aqui no ceder. A gente já vai fazer propaganda do ceder que está chegando. Ceder é das festas mais comemoradas. As estatísticas para a comunidade judaica americana é que é a festa mais comemorada entre famílias. E é mais observada até do que Rosh Hashanah Yom Kippur. Mais gente tem ceder de Pesach do que vai à sinagoga em Rosh Hashanah Yom Kippur. Mas o curioso é que, apesar de ser essa festa tão antiga, e que ainda é observada da forma tradicional, nas últimas décadas tem um boom de criatividade relacionada a Pesach. E eu coleciono a Gadot, em particular, a Gadot que estão relacionadas a esse boom. A Gadot que tem textos criativos diferentes. E nessa aula que eu estava dando sobre Pesach, eu trouxe uma partezinha pequenininha da minha coleção de Gadot para mostrar para os alunos. Então, tinha uma Gadot surpreendentemente interessante e profunda, que chama a Gadot de Hogwarts. É uma Gadot que tem os personagens de Harry Potter como o pano de fundo. Eu comprei com uma curiosidade, achando que essa é uma besteira, e é surpreendentemente interessante. As perguntas que faz são super pertinentes e profundas. Tem o Magadá com uma teologia linda, escrita pela poetisa Marsha Falk, de quem eu já falei algumas vezes, de quem eu sou grande fã. Tinha algumas a Gadot de Cedarim de Mulheres. Tem um movimento, nas últimas décadas, nos Estados Unidos, de mulheres se organizarem, terem ceder. Nos últimos anos tem tido o Cedarim de Mulheres, aqui em São Paulo também. Tem o Magadá, também muito interessante, que busca o diálogo intergeracional. E no meio do Magadá tem assim, essas são as perguntas para as crianças, e essas são as perguntas para os avós, e essas são as perguntas para todo mundo tentar responder junto. Super interessante. Tem o Magadá, escrita por e para mulheres vítimas de violência doméstica. Uma que conversa com os temas do movimento sindical. É o Magadá feito pelo Jewish Labor Committee. É o Magadá em que eu participei de uma dessas. Um monte de líderes sindicais, não necessariamente judeus, e a gente comemora a Pesach. Tem uma Agadá com questões de refugiados contemporâneos. Os judeus saem do Egito e se tornam refugiados. E tem uma Agadá que faz a ligação com os refugiados contemporâneos. Eu tenho uma Agadá linda, difícil, é um soco no estômago. É uma Agadá que, do primeiro ceder, que as pessoas, os sobreviventes dos campos de extermínio da Alemanha nazista, quando eles foram para os campos de refugiados, eles escreveram a Agadá, no primeiro ceder, no campo de refugiados, em Munique. E é muito dura. Vocês imaginam que os soldados do farol são todos soldados SS. E por aí vai. É uma Agadá muito bonita e muito profunda. A gente leu junto, nesse contexto, a gente leu junto um texto escrito por Arthur Waskell, que é um Rabino Renewal norte-americano, que escreveu sobre a experiência que ele teve comemorando Pessah alguns dias depois do assassinato de Martin Luther King. Martin Luther King foi assassinado, ele estava a caminho de Nova York, onde ele ia comemorar Pessah com a família do Abraham Joshua Heschel, de quem ele tinha se tornado amigo. Ele foi assassinado, não pôde, mas foi uma semana mais ou menos antes de Pessah que ele foi assassinado. E ele escreve, o Arthur Waskell escreve sobre essa história contando do caos que estava nas ruas de Washington, onde ele morava, com toque de recolher, tanque nas ruas e centenas de manifestantes negros presos. E ele estava, como pessoa branca, ele conseguia se deslocar sem maiores problemas, os distúrbios maiores e a repressão era maior com a comunidade negra. e ele conta que no ônibus, ele estava lá planejando o que ele ia fazer no ceder. E ele começou a cantar olá, este é o exército do faraó, eu estou voltando para casa, eu vou fazer o ceder. E naquele momento, ele tomou uma decisão fundamental na vida dele dali para frente, e ele escreve, de novo não, nunca mais uma bolha no tempo, nunca mais, nunca mais uma recitação ritual antes da vida real, da refeição real, da conversa real. e ele escreve um ceder que chama The Freedom Ceder, o ceder da liberdade, que conversa com a realidade que eles estavam vivendo naquele momento. Ele fala, por que a gente vai falar se toda pessoa tem que se sentir como se ela própria tivesse sido libertada da escravidão na noite do ceder? A gente tem motivo para se sentir nesse ano dessa forma, e a gente vai conversar sobre os temas contemporâneos, usando a narrativa da saída do Egito como ponto de partida dessa conversa. Esse é o grande dilema da vida religiosa. Quando permitir que a recitação ritual tome o lugar da vida real e quando não? Muitas vezes, quando eu conduzo o serviço de Chaharita, aqui na CIP, eu digo que tem toda uma sessão introdutória do serviço chamada Psukei Desimbrá, que tem como objetivo permitir que a gente esqueça dos problemas que acompanharam a gente até ali, naquele momento, de tal forma que a gente possa verdadeiramente se dedicar à nossa vida interior. Uma vida espiritual equilibrada é uma necessidade de quem quer poder transformar objetivamente a nossa realidade social. A gente precisa de força interna para lidar com as questões de todo dia, e se a gente não dedica tempo para construir essa força interna, a gente também não tem força para agir no mundo. E, ao mesmo tempo, a gente precisa reconhecer que tem situações frente às quais focar exclusivamente na nossa realidade interior e ignorar o que estava acontecendo na rua até a gente chegar aqui pode configurar quase que uma heresia. O Heschel, nesse sentido, dizia que heresia é entrar na sinagoga, rezar para Deus, sair na rua e maltratar o ser humano criado em imagem de Deus. Algumas semanas atrás, em Shabbat Shirá, a gente leu sobre a saída, a noite da saída dos hebreus de Mitzrayim, e o texto nos contava que tinha uma parte ali, o povo está desesperado, eles olham para a frente, tem o mar, eles olham para trás, tem os soldados do faraó e eles começam a reclamar com o Moshe. E aí não diz nada que o Moshe diz, o texto não fala nada, mas diz que Deus diz assim para o Moshe, Mate Tzakelai, por que você grita comigo? Dabre El Bnei Israel, Vessau, fala para os israelitas para eles seguirem em frente. Aquele não era o momento da reza, aquele não era o momento da conversa com Deus, aquele era o momento da ação. Fala para as pessoas seguirem, as pessoas seguiram e o mar se abriu. Tem momentos em que mais do que reza a gente precisa de ação, ou pelo menos a gente precisa de solidariedade com quem age. A sociedade israelense está em ebulição como estava Washington, naquele abril de 1968, seguindo o assassinato de Martin Luther King. faz semanas que centenas de milhares de manifestantes têm saído às ruas de todo o país em protestos contra uma mudança tão radical no seu sistema judiciário que os analistas dizem que se aprovada, essa mudança compromete o caráter democrático do Estado de Israel. Uma explicação bastante superficial do que está acontecendo é que tem dois pontos principais no projeto que tem avançado em velocidade recorde na Knesset. De um lado, ele permite que a coalizão do governo indique a maioria dos membros da Suprema Corte. Lembrando que Israel é um sistema parlamentarista. Então, não existe, de fato, a separação entre executivo e legislativo. O legislativo indica o executivo e, quando o executivo perde, a Knesset indica o primeiro-ministro, e, quando o gabinete perde o apoio da Knesset, tem novas eleições. Ela cai, se você conseguir indicar outro governo ou tem outro governo, senão tem novas eleições. Então, é um sistema que tem, basicamente, dois ramos em vez dos três que a gente está acostumado. Tem um ramo que é o judiciário e outro ramo que é o legislativo barra executivo. Se, agora, esse segundo ramo tem o poder de determinar todos os juízes da Suprema Corte, aí você tem, basicamente, um ramo de governo só. A segunda questão é que se a Knesset passa a poder derrubar decisões da Suprema Corte por maioria simples dos membros. Então, imagina no Brasil. No Brasil, se o Congresso aprovar uma lei inconstitucional, o STF tem o poder de declarar essa lei inconstitucional e anular a lei. Agora, imagina se o STF declara uma lei inconstitucional e aí volta para o Congresso e o Congresso se votar por maioria simples, derruba a objeção do STF. É isso que está sendo proposto, que por maioria simples, a Knesset possa derrubar a objeção da Suprema Corte. Imagina como, dessa forma, direitos estabelecidos podem ser revogados com a anuência da coalizão da vez. Imagina, para ter o governo, tem que ter, no mínimo, 61 votos no Knesset. O Knesset tem 120. Então, a gente estabelece um sistema em que, obrigatoriamente, tem uma coalizão que tem maioria. Essa coalizão que tem maioria passa a ter o direito não só de passar as leis, mas de validá-las mesmo ela indo contra as leis fundamentais do país. No mundo todo, comunidades judaicas têm se mobilizado buscando reverter essa proposta encaminhada ou, pelo menos, desacelerar o seu processo de aprovação, possibilitando que, através do diálogo entre os grupos políticos, uma proposta de consenso possa ser formulada. Rabinos, de todos os movimentos, tem se manifestado pedindo ao governo de Israel que reconsidere. Nos Estados Unidos, JFNA, que é a organização guarda-chuva das federações judaicas no país todo, emitiu uma carta aberta interessada tanto ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu quanto ao líder da oposição, Yair Lapid, apontando para o impacto que uma mudança desse tipo teria na relação entre Israel e a comunidade judaica norte-americana. Eles pediam, sem sucesso, que fosse adotada, no lugar desse projeto, uma proposta preparada por Isaac Herzog, o presidente do país, que era uma proposta procurando chegar a um ponto no meio do caminho entre o que o governo estava propondo e o que os manifestantes gostariam de ver. Segmentos da comunidade judaica de São Paulo, da comunidade judaica brasileira, mas em particular em São Paulo, também têm se mobilizado em solidariedade aos manifestantes que pedem a proteção ao caráter democrático de Israel. Em uma carta endereçada ao governo israelense e que teve como seus signatários iniciais um grupo de organizações, entre eles a CIP, nós reafirmamos o nosso sionismo e o compromisso com Israel como Estado judaico e democrático e nós reconhecemos o impacto que acontecimentos em Israel projetam sobre nós. Ao final do documento, nós manifestamos o nosso apoio e solidariedade aos israelenses que lutam pela manutenção da democracia e conclamamos a população judaica brasileira para que faça o mesmo, repudiando qualquer ameaça ao Estado democrático de direito no país. na paraxá dessa semana, que é a primeira paraxá do livro de Vaikrá, de Levítico, tem uma... fala-se de vários tipos de sacrifícios animais na época... primeiro na época do deserto, depois na época do templo. Incluído nessa lista de sacrifícios, tem o Hatat e o Hasham, que são ofertas para os casos em que pessoas deixavam de cumprir as instruções da Torá por ação ou por omissão, por negligência, descuido ou má-fé. Uma parte importante dessas regras da paraxá dessa semana diziam a respeito à preservação da integridade do sistema judicial, garantindo que a gente não tivesse testemunhos falsos, nem omissão de testemunho que pudesse levar... A omissão de um testemunho que inocentasse um suspeito, quer dizer que a omissão de testemunho não levasse à condenação de um suspeito que na verdade era inocente. A decisão sobre a estrutura do seu sistema judicial pertence exclusivamente aos israelenses, mas as implicações claramente afetam os judeus de todo mundo. Então, minha dica para vocês é... Eu dei aqui a explicação do que está acontecendo, como a gente diz em termos judaicos, a regla had sobre uma perna, no tempo que eu consigo ficar numa perna só, de forma muito resumida, mas se informa sobre o que está acontecendo, procura chegar na tua própria opinião e se você achar apropriado, se manifeste e ajude a defender a democracia israelense vocês também. Shabbat shalom.